Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Seven This Day aqui no canal Abel Joga. Estamos de volta aqui onde eu morri, pulando esse penhasco última vez. Tem um zumbi aqui, eu tô novamente aí com o Camargão. Olá Abel. E com o Paladino. Beleza. Beleza, é o que me falta, eu tô cá morrendo aqui de novo. E seguinte gente, eu vou pegar esse aqui e vou largar na corrida. Porque já tem um zumba aqui na minha vida. Porque tá demorando pra me voltar. Só na cabeça. Tive que dar uma volta bizarra por causa desse bug aqui gente. Ó uma notinha, vamos ler. Eu não consigo nem ler, porque eu tenho itens demais no inventário. Eu vou jogar fora um ovo e vou pegar esse aqui. E eu vou ler porque eu sou muito louco. Aí, mataram alguns homens zumbis, show. Vamos lá agora em busca dos nossos amiguinhos. Tem mais um drop aqui, verde. Homens zumbis, eu acho que não. É, deve ser vocês. Tá bem? Eu acho que eu sou dos homens zumbis. Beleza. Vários zumbis, é. Mas parece que mataram alguns homens zumbis. Tem um drop aí pertinho da base, não tem? Tem, acabou de cair. Tem. Aí eu ia dizer, eu tô chegando aí. Galera, não esquece de tacar o dedão aí no like, se inscrever no canal e ativar o sininho style. E quem quiser dar aquele apoio aí pra gente cada vez ter mais vídeos pra vocês, torne-se padrinho do canal. Links na descrição. Eu tô chegando na neve, uma série abaixo de zero, que eu fiquei acima de zero. Eu passei calor. Tô chegando. Opa, acho que eu fui pro lado errado. Perdi meus amigos. Aqui, né? Depois eles vão lá. Chegando. Opa! Quase que eu buguei a moto aqui. Nem buga. Cadê a nossa casinha, gente? Cadê a nossa casa? Eu tô ficando com os geninhos, né? Pô, ficou da hora isso aí com essas árvores, cara. E aí, bandi-veado! Camargo tá ali, ó. Como ele disse, é eu mesmo. Não era eu, não. Olha aí, gente. Que que é isso, hein? Tá bacana isso aí. Estão trabalhando aqui na casa É isso ai, bom mesmo É aqui o chão, ixi O chão aqui tinha que fechar também Nem que fosse com um frame Bom, eu vou levar essas coisas lá para dentro Lembrando que agora Onde é que tem entrada agora? Não tem entrada, né? Embaixo já não é, mas não dá não Olha o avião pisando no espeto em 3, 2, 1 Vou te dar pisar na tua orelha Ah, ali ó Como é que tu sobe nesses frames ai? Faz o frame tudo fora Deixa eu pegar os frames Vou até olhar aqui O meu belo Ah, que beleza Não vale, Abel Não vale O mundo é assim, vale sim Eita, olha Ainda bem que ele não viu Vi sim Eita, caiu de novo ai ó Que bloco mais safado gente Falei Subi, subi, subi ó Elegantemente eu cheguei na casa aqui Vamos ver o que tem aqui Armas, munição, carvão, etc Ó, vamos botar aqui os pedaços de sniper que eu achei A munição Aqui mais penas Aqui mais penas, ó Quem falou que não tinha pena Agora estamos cheio da pena Pedaço de arma Pedaço de arma Acho que é isso De arma que a gente tem é isso O que não tiver nas outras Vai esse aqui Vai o que que mais? Mais nada Onde é que a gente tá botando motor? Vou botar tudo que não tiver nas outras Eu acho Ó, botar aqui os pedaços de coisa Tem um chapéu louco aqui Tem motor, tem mola Opa Deixa eu puxar aqui Comidas Vamos levar aqui chazinho, bico Achei um bico, a gente não tinha bico eu acho né Bico eu acho que não Puxou aqui não hein Onde é que ficou as coisas de... Aqui tem as roupichas ó Vamos guardar aqui Aqui vamos guardar mais coisa aqui Tonel Dinheiro, coisa de flash a cara pra mim Coisas mecânicas, couro Quem é que tá cavando com a pazinha aí Bem mexeruca Tô aqui na varandinha Ficou da hora essa base Ficou muito legal Aí em cima eu tô ampliando pra muito cara É imenso Ainda não terminou esse canteiro ainda Tô terminando Tem terra de um monte Eu mandei fazer um monte de terra Tem que fazer uma expedição Atrás de play de novo Ah, tem aí pertinho Tem? Dá pra fazer moto agora pra vocês Eu tô sangrando Parece que eu te dou respeito Deixa eu ver se eu peguei alguma arma aqui Não Osso não é arma Aqui tem comida Vou guardar aqui comida de novo Peraí, tem dois lugares com comida agora eu acho Tem que cuidar Tá nesse grande aí Tá no grande de baixo que a gente tá usando Não, mas tem o bem do canto lá Vem uma horda Vem uma horda Segura a horda Vem uma horda Ih, rapaz Segura Leva a horda pra longe aí Eu acho que a horda Aqui tá fora pra puxar a horda aí ó Pelo Já era Já tá aí no espeto Aí Já era mesmo Aham Que que foi? Meu Deus Tem uns dois ou três? Ahn... Ué Tem uma turminha bacana aqui Pera que eu vou descer com meu porrete aí Vou mandar que é quem manda no... Nó Lá E aí seus trouxas Olha esse tal de luz pra eles Tá bom que você não erra nenhum aqui ó Vamo lá olhar o... ele morrer gente? Olha essa... Ó Bel, eu vou derrubando e você vai notando que eu tô... Vem vindo, vem vindo Olha aí O pando de nível, o pando de nível Vamo 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 Opa Uaaaaa Caraca Vem, vem Camargão né que tu vai Camargão Me ajuda aí Aqui ó, matando aqui ó Matando? Não é Camargo que eu conheço Eu vou... vou desconfigurar a casa aqui Vai desconfigurar como assim? Eu vou tirar um pedaço aqui na parede Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Confiamos em sua construção, tá ficando da hora assim Vou fazer uma saída pra uma... um segundo jardinzinho Não, tá ficando bem da hora a casa Não, tá ficando bem da hora a casa Gostei desse telhado ali em cima Agora vem o Camargo, tava lá na moita Ót, cuida as costas aí Camargo Vem Deixa eu correr Eu tô sem flecha Vem, vem Zibi, vem Vem Opa Vem, vem Uh, quase tomei uma porradinha Fica bugadaço Fica bugadaço pra mim, cara Fica na moto voando, ó Eita Fica Fica sentado Fica sentado com o Chess na moto Com o braço pra trás Tô ligado Vamo, vamo, gente, vamo Morre, zumbi Morreu, acho Vem, vem, ah tu não morreu Bom, a água é o que não falta pra nós aqui, né Achei mais uma batata aqui na Mãe da Samara Olha Zé batata Aí, foi, matei Matei aqui também Sob e ataque novamente Com certeza essa série que mais tem zumbi Toda hora tem zumbi, cara Ó o dinheiro Toda hora, cara Tá tensa Onde eles te mandaram fazer terra? Oi? É, na mesa de... Trabalho lá? É, na mesa de trabalho Tinha comandado fazer Beleza, valeu Tinha chapéu, tio Tem que cuidar, ó Que zumbi vai vindo Tirar esse nível, gente O zumbi vai vindo e não vai pegar no espeto Vai passar por cima o caminhão Deixa eu dar uma limpadinha aqui Fazer aqueles ajustes maneiros Um pouco na mesa Olha aí Quase cego Opa, exagerei Deixa eu pegar, deixa eu ir lá dentro Cadê ele? Oi? Tô ouvindo o zumbi Então mata, né É só o problema É só saber onde ele tá Tá aqui, ó Tá aqui no cantinho dos espíritos Sou eu Eita Ah tá, aqui dentro da base Agora que eu entendi Olha, ele tá entrando por baixo Deixa... Novamente deixa assim, né gente Motor Motor Agora que eu vi que tem mais coisa aqui Deixa eu pegar as coisas da moto aqui Nossa, tem muita coisa aqui da moto, gente Ó Pegar o couro também Que a gente vai precisar Aqui, parte mecânica Isso aqui Nossa, quanto óleo Vai fazer muita coisa depois Deixa eu pegar mais um pneu Partes mecânicas, couro A gente vai precisar de tudo isso depois Deus Quem que tá morrendo espirta aí? Deus Ah, achou que era eu, né Achou que era Belão, né Tá, vamos organizar isso aqui agora Ó, vai ter um motor 244 Vai ter um quadro daqueles bagaceiros que nem o meu Vai ter uma bateria 217 Aqui a gente vai fazer um outro 220 Mas vai ter um pneu aqui 226, né Tá faltando o guidão Tem uma bateria 43 Nossa, vai ter uma que vai ficar bem podre E o que? Falta fazer um chassi Pegar o guidão É isso aí, vamos ter que fazer um chassi então Vamos pegar aqui uns pedaços de coisa pra fazer o chassi Partes mecânicas Isso aqui Acho que precisa isso aqui também Ahn... couro couro a gente pegou Aqui tá fora, olha o que faltava antes Vamos aqui fazer então O que a gente vai fazer aqui Bike Ah, vai faltar cola e... Cola, eu fiz bastante cola, viu É? Onde é que botou? Fiz bastante cola Eu tô aqui... Eu acho que tá no fogo ainda Acho que tá na fogueira assim No fogo? Vou queimar a cola então Ahn... tá aqui Bastante cola Duas? Ah, eu acho que vou fazer mais Dez mais Bastante Tá sem... Mas não tá na lista Eu também achei Mas não tá na lista de... Tá estranho, cara Bastante cola eu fiz Cheguei aqui Achei que ia virar o rei da cola, né? Ah, aqui tem Tá perdoado Vou pegar esses plásticos Essas molas Opa Bike Bike Por quê? Aqui tá faltando pugdão Ah, tubos Tá faltando tubos Deve ter tubos aqui em um lugar também Aqui tem três tubos Aqui... Não, porque tem metácio Tubos, tubos, tubos Não, não temos tubos Acho que eu tirei os tubos daqui Vamos fazer mais tubos aqui Então a nossa forja Aqui tem cinco Agora vai, agora vai, gente Banco Ah, a gente precisa de banco também, né? É, precisa de dois bancos Dois bancos Dois bancos E... Chassi, falta o quê? Tá, o chassi não faz aqui Ah, guidão Falta... Partes elétricas Isso, eu não peguei Deixa eu fazer aqui Alguns caninhos também Vou pegar um pouco de Thor aqui Rei da Thor aí Vou pegar a Clay pra fazer... Mais um muro aqui Criar um chassi Criar um chassi Criar um quê? Criar um quê? A ponte A ponte Ai, ai, ai A cabeça Eu acho que é cinco Terei que botar a ponte primeiro E daí fazer um muro Eu acho A ponte levadiça Deixa eu ver o quê que precisa Acho que eu tô com as coisas aqui Não Ih, a gente precisa prender? Não, não Ponte levadiça Ferro forjado A gente tem Madeira Nossa senhora Segura o dog Falta madeira Nenhum madeira falta Meu Deus Mutando o paladino Um, dois Mataram o cachorro Mataram Já era Meu Deus Baigode Nisso Pera aí Vou dar um pulo Daí Segura o cão Amarra o cão Segura o cão Cão, 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 cão Quase pronto aqui Vamos ver se o chassi vai melhorando Também tu faz essas terras aqui Não pode ficar pronto pro negócio Ó Agora sim Tô fazendo chassi 150 Ah, sim Vou fazer mais dois aqui já Porque o bagulho é louco, né? Chega de chassi 25 Ah, vou desmontar essa porquê Ai, ai, ai É lua de sangue? É dia 14, gente Que delícia Que delícia Uma lua de sangue style Caraca Eu nem vi Você tá percebido por causa do trovão Sim, eu também Não tinha nem me ligado Pelo dia Do dia que tava Cachorro Cachorro tá enfesado hoje aí, paladino Não tô querendo Galera, tamo doando um cachorro aí Quem quiser na live aí Hashtag paladinosdog Oi Tem que colocar Tem que fazer uma live do dog Algum dia, cara É Live dog Seven dogs to die Lua de sangue, né? Sim Não, mas o cachorro O cachorro não pode Se pegou Se pegou Se pegou Se pegou O negócio aqui Não fumei nada Não peguei nada Não peguei nada, né? Cai do céu, né? Falta guidão, cara Tá faltando partes elétricas, idiotão Partes elétricas Eu tinha aqui Traz madeira que eu boto pra fazer a ponte levadiça, de repente Quantas? Madeira? Mil? Mil madeira Chegou assim, dá tempo pra eu pegar Shhh Cadê as partes elétricas, cara? Partes elétricas Acho que não tem mais O que? Chega Espera um pouquinho pra fazer Fica assim Adianta Aqui, partes elétricas Feito Já era Pendura a nossa casa, cara Já era Ah, vai faltar a fita adesiva Resolvendo tocar Tocar em casa agora, dessa hora da noite O cachorro já a gente sabe durante o dia, imagina agora. Ele é esse que é capaz, não tinha percebido. O cachorro é um doce. É um doce esse cachorro. Dois guidão. Dá pra criar um guidão já. Eita, pega. Opa, peraí, hoje é não. É lua de sangue, cara. É lua de sangue, é lua de sangue. Tem que fazer um guidão. E eu aqui fora pegando madeira. E pegando o que? Pegando, tipo, a madeira, cara. Vou pegar um pouco de terra, cara. Vou aproveitar pra sair do lado. É, eu tô fazendo as partes da moto aqui, mas acho que não vai dar nem pra montar as motes de vocês. Ah, mas nem se preocupa com a moto, não, cara. Vamos fazer defesa. Não, eu quero ver o bicho pegar fogo. Tô com terra aqui, gente. Então vamos guardar essas coisas aqui. Terra guarda aqui. Guarda também o pneu, tá legal. Vai ter que fazer mais um guidão de bike aqui, ó. Guidão de mini moto. Puta, né? Sim, coisa assim. Ela fica tocando a gavain esses argumentos. Vai dar pra... Subir. Onde é que tá a nossa... Ah, tá ali na saída da nossa estrada. Tá ali a nossa estrada. Chassi. Não, eu quero o chassi. Ih, esqueci de pegar outro chassi. Porqueira, velho. Porqueira, velho. Não, eu quero o chassi. 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 Caraca, tá ficando vermelho. Começa a ficar horrível, né, cara? É, louco. Aí, ó. Ó, tô pegando aqui o chassi. Aqui. Os dois fiz um pra mim também, como eu tô bem escroto. Deixa eu trocar aqui. Show! Vou ter que fazer um guidão pra mim depois. Isso aqui dá pra... Opa, aqui tá. Opa, aqui tá. O sol sabe caindo, cara. Bateria. Pneu podre. Ah, falta o guidão. Aí, ó. Autorizado. Agora. Nossa, tá cair na minha orelha. Tá cair na minha orelha. O que? Oito e meio gente, oito e meio, oito e meio Vai dar pra pegar as mil madeiras aqui Não dá tempo pra fazer um negócio, mas tudo bem Aí ó, três mantinhas prontas Aí sim Show de bola, Abel das motos Ciclista, não, não sei de ciclista Motoaria Bike Aí, show de bola Peguei as mil madeiras aqui, Abel Pegou? Então é só trazer aquilo Eita, vamos subir lá Caraca, moleque Vamos subir e vamos deixar a fazenda levadiça E vamos torcer pra base aguentar, né Cadê os metais que estavam aqui? Eita, tá sangrando Alguém pegou os metais que estavam aqui? Tá comigo, eu vou arrumar no machado, já vou levar aí Ah, ele pega os 200 metais pra arrumar a porcaria do machado deles É cagar a palma É que eu fui guardar, só que tá aqui ó Ai meu Deus E eu tô com fome e sede, agora que eu vi isso Show Tá aqui no baú, Abel Beleza, valeu Baú aleatório, né gente É no último que você colocou Alguém tem bandagem aí pra mim? Tem lá no primeiro, tem esse baú aqui ó Bandagem Ah, tirei aqui o bagulho de trás, né Se não, já viu E as madeiras? Vou passar aqui Ah meu Deus Vocês tiraram os acessos de vocês pra andar na base aqui? Não, tá lá ainda Atrás tinha um monte de frames que os caras iam pular tudo aí Pronto, a ponte tá saindo Vai demorar uns dias, mas vai sair Bandagem, bandagem Onde você falou, Abel? Aqui? Não é? No baú aí que tá escrito comida ali É coisa de... Não tem bandagem, só tem um medkit só Ah, é pior Mas acho que tinha uma bandagem, não tinha? Tem um blood aqui Blood bag Não, precisa de bandagem, tá sangrando Deixa eu ver se consigo fazer aqui Ah, ela morreu Tem que comer pão, que eu vou comer Bandagem, sigo de bloco Ah, e água, água tem, né Água tinha feito um monte Tinha, né, mas eu... Não, é o baú aqui do canto ó Vocês estão... A comida tá bem aqui no cantinho, gente É, eu vi É, eu coloquei Tem que fazer chá Tem chá, eu trouxe chá aqui Deixa eu fazer Ah, mas se eu trouxer chá Deixa eu pôr lá em cima primeiro um pouco Tá, vou então tirar a metade aqui Deixa eu tirar Tirar a metade aqui e fazer o chá aqui Caramba, cara Bom, gente, eu vou finalizar o EP de hoje por aqui E o próximo EP então vai ser uma lua de sangue aí sinistra Então deixa like, compartilha o vídeo E aguardem que vai ser mais essa lua de sangue Valeu, Camargo Valeu, Paladino Valeu, Abel Valeu, Galão Show de bola, bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau